Sejam bem-vindos, meus amigos, minhas amigas a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Jefferson e esse é o canal Arte dos Irmãos. Olha só, no vídeo de hoje nós vamos fazer aquela deliciosa sobremesa que só levam apenas 4 ingredientes diferentes. É uma sobremesa deliciosa com bis. Então, quer aprender a fazer essa delícia? Assista o vídeo até o final. Então, sem muito papo, vem comigo. Muito bem, já peguei o liquidificador e a melhor parte aqui é bem fácil de fazer. Olha só, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de 395 gramas padrão. Agora duas caixinhas de creme de leite. Então agora a gente vai derreter um saquinho de gelatina incolores sem sabor de 12 gramas. Olha só, pega em um recipiente, adiciona o nosso saquinho de gelatina. E assim como pede na embalagem, eu vou hidratar aqui com 5 colheres de sopa de água e mexer tudo muito bem. E olha só, fica em ponto assim de gelatina, mexeu tudo muito bem. Então agora, meus amigos, nós vamos derreter essa gelatina no banho-maria ou no micro-ondas por 30 segundinhos e já é suficiente. Então, bora derreter tudo. E olha só, derreti tudo muito bem. Então, quente mesmo, pode adicionar tudo aqui no copo do liquidificador. Adicionou tudo muito bem. Então é só liquidificar esses três ingredientes. Bora lá. Muito bem. Liquidificou um pouquinho, misturou tudo muito bem. Agora eu vou usar aqui uma caixinha de bis. Pode ser o bis de sua preferência. Olha só, aqui nós não vamos adicionar ele inteiro. Vamos quebrar no meio e ir adicionando aqui um por um. E nós não vamos bater, não vamos liquidificar, senão ele vai triturar e vai ficar só o pozinho. Quebrou, adicionou aqui muito bem. Nós vamos mexer com a espátula. Então, vem comigo. Então, a forma que eu decidi usar é essa forma aqui de 750 ml de policarbonato. Pode ser a forma de sua preferência, de alumínio, de vidro, enfim. Vamos usar essa forma. Olha só, não precisa untar. Então, é só vir aqui com a nossa sobremesa e adicionar toda ela. Olha só, sobrou um pouquinho que eu vou adicionar aqui do outro lado. Aqui a gente não desperdiça nada. Porque eu não tenho uma forma maior do que aquela ali. Por fim, eu vou colocar aqui um plástico filme. Pode ser uma tampa também, se você quiser. Para proteger dentro da geladeira. Então, agora eu vou pegar minha sobremesa. Vou deixar ela dentro da geladeira para ela ficar consistente. Duas horas já é o suficiente, ok? Depende da sua potência da sua geladeira. Enquanto a nossa sobremesa está na geladeira, diz aí para mim o que vocês estão achando desse vídeo. Se você estiver curtindo, já deixa o seu gostei. Deixa o nome da cidade de vocês, para mim e meu irmão, poder mandar um abraço para vocês. E a gente responde os comentários marcando com um coraçãozinho. E é claro, se você é novo por aqui, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações. Então, sem muito papo, vamos ver como ficou a nossa sobremesa. Vem comigo. Olha só, meus amigos. Acabei de tirar da geladeira já. Está super consistente. Vamos desinformar. Olha só, ficou super consistente. Pode fazer o teste do dedinho. E essa é a nossa sobremesa de bis. Então, olha só, vamos experimentar. Eu coloquei aqui uns bis por cima, só para dar uma aparência mais interessante. Dá uma olhada. Super cremoso. Lembrando que se você quiser ele em ponto de gelatina, você adiciona dois pacotes de gelatina ao invés de um. E agora chegou a melhor parte. Vamos experimentar para ver se passa no teste. Bom apetite. Eu vou comer tudo sozinho. Diz aí para mim o que vocês acharam dessa sobremesa. Não esqueça de deixar o nome da cidade de vocês para mim e para o meu irmão marcarem com um coraçãozinho um comentário de vocês. Obrigado por assistir o vídeo até o final. E aqui do lado estão aparecendo outras duas sugestões de vídeos muito bacanas do nosso canal. Um abraço e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau. Tchau.